Olha o gol de mão do atacante do Paraná, ele chegou o braço inteiro, foi proposital, tá aí o PC Guzmão irritadíssimo com a marcação, aí tá o árbitro, o Charles Cavalcante, marcou e foi cercado no intervalo pela arbitragem, aliás, auxiliar, avisou o Charles Cavalcante que o gol foi de mão, ele não aceitou, foi teimoso, validou o gol, e ele já está, já avisaram a comissão de arbitragem, tá afastado do quadro nessa série B, não vai apitar mais neste ano o Charles Cavalcante.